Sabe quando a gente está adiando algo que é bom e não quer que termine? Pois então, eu vi que eu estava fazendo isso na semana passada, que era para ter publicado esse vídeo aqui do Galbano, que é o 48º da série de 49 Olhas Essenciais. Uma série de coisas que eu me envolvi e acabei não fazendo na data que eu tinha previsto colocar esse vídeo no ar, estou colocando hoje, e aí eu me dei conta que era um pouco isso também, assim, eu tinha adiado, é claro, eu fiz uma viagem nesse meio tempo, acabei participando também de uma jornada de psicoaromaterapia, então teve um trabalho muito intenso envolvendo os Olhos Essenciais, e sempre que eu venho aqui e falo deles, tem uma coerência do que eu faço naquele momento, então não é simplesmente vir aqui ensinar, mas é algo que eu também entro em sintonia. E eu entrei em sintonia com outros Olhos Essenciais na semana passada, enfim, nessa jornada foi algo bem intensivo. E aí, tá, retomei e eu me dei conta, puxa, 48º, tem mais um, e daí acabou a série. Dá aquele friozinho, assim, aquela vontade de que não acabe. Então também quero compartilhar isso aqui com quem me acompanha, com quem acompanhou a série até aqui, com quem está chegando no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A ideia é falar, sim, com essa ênfase da psicoaromaterapia, e nessa série de 49 eu escolhi sempre um Olho Essencial para falar e depois fazer a sintonia dele num exercício. Num exercício que pode ser de inalação consciente, com uma fita olfativa e uma gotinha do Olho Essencial ali, ou mesmo, sem nenhum Olho Essencial, a gente entrar em sintonia a partir da frequência da assinatura vibracional daquele Olho Essencial ou do convite terapêutico que ele nos faz. Então, essa é a proposta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Olho Essencial de Gálbano. E só para fechar aqui esse parêntese inicial, eu falei de terminar a série e tal, né? Tem alguns vídeos que eu fui fazendo ao longo desses 49 também, falando sobre outros aspectos que envolvem a psicoaromaterapia e o trabalho, a maneira que eu aplico a psicoaromaterapia hoje em consultório, ou nas jornadas ou nas mentorias. E uma dessas formas eu uso a matriz Gênesis 5e, que é a matriz dos quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Eu já coloquei alguns vídeos aqui no canal também sobre isso. Também faço uma abordagem pela astrologia, que existe essa mesma distribuição dos quatro elementos nos doze signos, enfim. Então, esse assunto eu vou trazer de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais prática também, num workshop que eu vou fazer agora, na semana que vem, dia 5 de junho. Então, ele é para convidados, para quem se inscrever. Para se inscrever é só entrar no grupo do WhatsApp e não tem custo, tá? Mas eu vou deixar o link do grupo, então não é aberto aqui no YouTube, é numa sala do Zoom. E aí se tu quiser saber mais então, de interessar, quiser fazer parte desse workshop, seja também, já sinta-se convidado ou convidada, e é só acessar o link do grupo do WhatsApp, dia 5, antes. E aí no dia 5 a gente vai mandar por lá a sala do Zoom, enfim, para participar. Qualquer dúvida também pode mandar aqui nos comentários. Mas vamos para o conteúdo de hoje, que eu vou falar. Uma das denominações do Galbano é o óleo da verdade. E daí, recorrendo a mais de um autor, o que a gente vê sobre ele? Que é tipo assim, ou ama ou odeia, né? Porque até o aroma dele já é um aroma que tem presença, um aroma marcante, um aroma que é descrito, às vezes, como resinoso, ou até mesmo amadeirado, ou trazendo quase que um verde folha, assim. Claro, é difícil a gente ter uma leitura só, porque cada pessoa tem a sua percepção olfativa. Mas algo que fica, até na tradução dessas notas, ele tem, assim, uma coloração como se fosse um esverdeado, né? Um verde mais musgo, ou uma terra mais úmida. Seria um pouco essa tradução, assim, de uma forma bem abrangente, vamos dizer, para a gente não induzir ninguém na sua percepção olfativa. Mas ele é chamado, uma das denominações é o óleo da verdade. E ele nos estimula, em seguida eu vou falar dos componentes também, dos componentes majoritários, e por que que tem esse estímulo. Mas ele nos estimula a questões de meditação, redução de medos, angústias. Então, no aspecto emocional e vibracional, ele auxilia, nesse sentido de conexão também, de lidar melhor com as inseguranças, e não ficar enxergando questões que não são da realidade. Então, de não ficar fazendo projeções, fantasias. Então, ele incentiva a nossa percepção de uma forma diferenciada. Também traz um pouco mais de estabilidade emocional, e ao mesmo tempo uma sensação de proteção. Por isso, também tem uma característica do galmânio como sendo um óleo essencial de purificação e de proteção, usado até mesmo em situações que a gente quer trazer isso para as pessoas ou para os ambientes. A planta em si, de onde ele é extraído, ela é por destilação a vapor da resina, da goma. Ferula gumosa é o nome científico do galbano. E esse que eu uso aqui para o estudo, e que eu estou trazendo também, parte dos componentes químicos, tem origem no Irã. Das propriedades físicas, algumas conhecidas são ação analgésica, antiespasmódica, também funciona como tônico respiratório, vai ser indicado para questões até de dores musculares, alcoólicas, uterinas, reumatismo, artrose, tosse, asma. E no emocional, comentei já, né, de reduzir a ansiedade, melhorar também questões de memória e estado de presença. Então a gente vai ter, com relação ainda à planta, ela é conhecida com alguns nomes populares, além do galbanum, pelo espanhol e italiano, também galbanum, pelo francês, alemão e inglês. Tem nas propriedades medicinais da planta, também esse efeito antirreumático, antisséptico, anticatarral. Então a gente vê ali a aplicação, tanto no trato respiratório, quanto em outras partes do corpo, em outros sistemas físicos. e indicações que vão desde abscesso, asma, bronquite, catarro, própria circulação, como sendo antiespasmódico, então também espasmos uterinos, enfim. Então isso da planta já conhecido e do óleo essencial também vai ter algumas dessas propriedades. Tem determinados autores que colocam como trazendo um poder curativo de conexão com a terra. Então quando eu falei no início ali dos elementos, e claro, isso é uma percepção individual, que cada terapeuta pode desenvolver a sua matriz de relação dos óleos essenciais com os elementos, mas da forma que eu vejo e que eu tenho experiência em consultório, ele está associado para mim tanto à terra quanto à água. Ele não é um representante de um elemento só, mas dessa combinação de terra com a água. Então seria uma terra nutrida, uma terra úmida, quase que um verde musgo, assim, sabe? Então ele tem essa característica, no caso vibracional, vamos dizer assim, ou de identidade, onde ele traz uma profundidade, sim, de acesso, de convite terapêutico de uma forma muito profunda. Ele nos convida para uma conexão com o poder, além do poder pessoal, também com o poder de superação e uma conexão superior. E aí a gente vai ver alguns componentes, como por exemplo o beta-pineno, que é um dos majoritários, ele pode aparecer entre 40% e 65% da composição química do gálbano, é beta-pineno. E é aquele componente que tem um aroma mais resinoso e mais amadeirado. Esse componente, em estudos pré-clínicos, também demonstrou interação com alguns receptores serotoninérgicos, além dessa ação antiespasmódica e antidepressiva. Então, por isso a gente pode conhecer esse efeito do beta-pineno também como sendo uma molécula pacificadora dos medos, como citado pela própria Diana Petri no Psicoaromaterapia, no último livro que ela lançou. Então, algumas dessas denominações das moléculas, eu também me baseio nesses estudos. E aí, pensando nos outros componentes, então a gente vai ter o beta-pineno como majoritário, vai ter o alfa-pineno também como majoritário, de 5% a 20%, esse já é um componente com aroma mais verde, que lembra mais os pinheiros, vamos dizer assim. Também vai ter ações ali anti-inflamatória, ansiolítica. E o delta-3-careno, de 1% a 10%, que vai ter também um aroma verde, mais de floresta, mas com um toque até um pouquinho doce. Então, dentro da composição química e também aromática, faz sentido a gente ter tanto o efeito e o aroma predominante de algo mais amadeirado, que lembra o elemento terra, então a madeira mesmo, quanto o verde das folhas. Então, claro, isso é uma percepção que cada pessoa pode ter a sua memória olfativa até quando inalar o galbano, mas na prática, o que a gente vê? Que ou aquele primeiro impacto é de um aroma muito desagradável, ou é de um aroma que convida a conhecer melhor, por ele ter uma profundidade, ele não é facilmente descrito, assim, no sentido de ah, já decifrei, já senti, já sei o que ele está me mostrando. não, é como se ele fosse abrindo, como é que eu vou dizer, abrindo e sugerindo um olhar cada vez mais profundo para aquilo que ele tem para ensinar, sabe? Então, é interessante a experiência, e no próximo vídeo aqui que eu vou liberar no canal é o vídeo da sintonia com o galbano, então a gente vai fazer um exercício para experimentar essa frequência dele, não necessariamente aí com a FITIN, então te convido a acompanhar o próximo vídeo, e lembrando que se quiser participar desse workshop, faz aqui a inscrição entrando no grupo do WhatsApp, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro.